Mas ele está a seguir, então os signos são que ele deveria estar bem. Jeff Shreve está lá. Ele está dando o free kick. O que é que eu fiz a falta e é que fiquei iluminado. Não estou a perceber. Eu devo ter detonado com os pitores. Ai, o meu braço. E não vou levar a molhar. O que é que está aqui a acontecer, velho? Não sei, mas eu vou levar a bola até à baliza. A baliza, estou aí para lá. É que tirou-te a super. Estás a andar para a baliza dele? O que eu fiz foi, foi aquela doença anterior. Eu não consigo ver nada. Volta lá para trás. O que estás fazendo? Não, moleque. O que é que está a acontecer? O que é que aconteceu aqui, velho? O que é que está a ver? Não, moleque. Eu nem consigo. Nem consigo. Nem consigo.